Presta atenção, até janeiro desse ano, 400 seguidores com umas 10 mil visualizações só. Hoje, com 11 meses, nós temos um milhão de visualizações e 22 mil seguidores. Como posso fazer com que as pessoas me vejam na internet? Tem que pagar? Minha empresa tem poucos seguidores. Como aumentar seguidores? Ótima pergunta. Existem duas formas. Uma forma orgânica, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou dando conteúdo para vocês. Quanto mais conteúdo gratuito eu dou, mais vocês me seguem. Você fala, pô, o cara está falando um negócio que funciona. Eu vou seguir ele, é óbvio. Me identifiquei com ele. Ou, ah, não gostei dele. Aí você vai para outro, entendeu? É assim, você vai começar a colocar conteúdo. Por que as pessoas vão te seguir? Vamos pensar, olha só que interessante. As pessoas criam perfis na internet e quer que as pessoas sigam. Do nada, de graça, assim, vamos seguir esse cara. Por que alguém iria me seguir? Eu tenho o meu canal desde 2008. Deixa eu até olhar aqui se é isso mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu tenho o meu canal do YouTube desde 2008. Olha só, ele foi, o canal, o YouTube nasceu em 2007 no Brasil. Eu tenho desde 2008. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui para olhar, até compartilhar com vocês aqui. Olha só. Está vendo aí? Aqui tem a data. Desde maio de 2008, que eu tenho o meu canal. Vai bater um milhão de visualizações. Só que, o que acontece? Até o... Eu estou com... Vai fazer 22 mil seguidores, né? 22 mil seguidores e com um milhão de visualizações. Até janeiro deste ano, presta atenção. Até janeiro deste ano, eu tinha 400 seguidores e tinham umas 10 mil visualizações. Até janeiro deste ano. 400 seguidores com umas 10 mil visualizações só. Hoje, com 11 meses, nós temos praticamente um milhão de visualizações e 22 mil seguidores. Eu não investi um centavo no YouTube para ter seguidor. O que acontece? Eu comecei a fazer o que as pessoas querem. Então, as pessoas têm problemas. Eu tenho conhecimento. Eu venho para a internet e entrego parte desse conhecimento de graça. Quer esse conhecimento organizado e todo estruturado, completo? Clica aqui embaixo e compra o programa. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Levar o seu conhecimento para as pessoas, dando várias dicas, várias coisas. Por exemplo, isso aqui é uma dica fenomenal que muda a vida. Se você aplicar, obviamente. É uma dica. Mas não resolve todos os problemas. Agora, eu tenho um treinamento, chama Magos do Destino, onde eu resolvo um problema específico. Eu te ajudo a descobrir o seu propósito de vida, descobrir sua personalidade, descobrir quem é o seu ego e dominar a sua personalidade, dominar a sua mente para que isso não te domine. Isso é um programa. Eu tenho Empoderada Mente Magra, onde eu te ajudo, através de uma alimentação com baixo carboidrato, a ter inteligência emocional, que tem o primeiro módulo, é só sobre isso, e como fazer todo um passo a passo de como ter uma alimentação, tudo comprovado cientificamente. E você emagrecer 10 quilos em 10 semanas. Tem lá depoimento das meninas que já fizeram o curso de emagrecer. É um exemplo. Então, tanto para homem quanto para mulher. Eu tenho meu livro, Segredos da Vida, as Regras do Jogo. O tempo todo eu estou trazendo o conteúdo dele para cá. Mas não é completo nem organizado. Quer organizado e completo para você ter na tua casa? Clica no link aqui abaixo e compra o livro. Estão entendendo o padrão? É assim que as pessoas todas fazem. Então, você precisa levar conhecimento gratuito para as pessoas. E que não é gratuito. Você está dando conhecimento, elas estão te dando a confiança. Para que depois você possa oferecer um produto. As pessoas gostam da minha música. Gostam da minha música? Tem um CD aqui embaixo, baratinho. Tem 20 músicas, eu acho, dentro do CD, com mais bônus. Duas músicas de bônus ainda. Você recebe o seu e-mail agora. É só clicar aqui embaixo. Ah, não quero comprar. Então, ouve essa música. Ouve a outra que tem no YouTube. Mas você não vai ter para você o tempo todo, na hora que você quiser. Entende? Você resolve o problema das pessoas e as pessoas te dão dinheiro em troca. Mas o quê? No próprio livro aqui tem, ó. Eu tenho um treinamento com o Misael. Que chama Divinamente Rico. Aqui tem a própria propaganda. Olha só, a propaganda é a alma do negócio. No livro a pessoa já sabe. O que que tem? Dentro do meu site, luizgamanol.com.br Tem outros treinamentos, tem outras coisas. E eu estou criando outro treinamento. Eu vou criar um treinamento deste livro. Já imaginou? Todo o conteúdo. Quem já leu o livro sabe o que é. São 320 páginas. Imagina um conteúdo eu te ensinando verbalmente, falando com você, te explicando como que é o livro. Vou criar um treinamento desse. Tem os seis pilares da riqueza. É um treinamento que eu estou fazendo. Tem leis do amor. 69 noites para um relacionamento espetacular. Tudo isso são produtos. Então eu venho, te ajudo naquilo que você precisa gratuitamente. Você me segue. E isso eu estou dizendo para você fazer isso. Você tem que começar a colocar conteúdo. E aí depois eu te ofereço algo mais completo. E você compra ou não. É assim. Como é que funciona na parte paga? Você pode fazer propagandas com o mesmo sentido. Com a mesma coisa. Só que ao invés de esperar o orgânico, como eu fiz. Tudo meu aqui foi orgânico. Você pode também pagar o Facebook. Ou o YouTube, no caso que a gente está. Para poder levar a tua propaganda para essas pessoas. E aí, o que você faz? Boca do funil. Eu levo para 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas começam a me seguir. Dessas 10 mil pessoas que começam a me seguir, algumas vão sair porque ela se identificou com aquele conteúdo que você mandou, mas depois não se identificou mais. E está tudo bem. E depois, quando você oferecer um produto, ou se ela se identificar com aquele produto, ela entra no seu WhatsApp e fala, eu quero o seu produto, estou aqui na tua cidade. Como é que eu faço? Aí você manda para ela. Entendeu? É uma das formas de você faturar. Estão entendendo esse processo de sair do normal? O normal faz o quê? Entra na internet, cria um Instagram com um perfil lá, postam as fotinhas ou então posta propaganda. Quem é que gosta de ver propaganda, gente? Imagina se eu viesse aqui o tempo todo postar propaganda dos meus produtos. Vocês não iam ficar aqui. Vocês só estão aqui porque eu estou entregando algo que vocês precisam. De como mudar o mindset, de como mudar a mentalidade, de como mudar a vida de vocês. Ou na saúde, ou na espiritualidade, ou no relacionamento, ou na área profissional. Por isso vocês estão aqui. Se eu ficar o tempo todo igual televisão, né? Você está vendo televisão, aí tem as propagandas o tempo todo. É um saco, cara. Por que as pessoas saíram da televisão e vieram para a internet? Porque a internet, você tem um certo domínio sobre as propagandas. O YouTube mete uma propaganda no início, no final e etc. E você vai e pula dali cinco segundos. Mas ele te obriga a ver um pouco. Porque ele está te dando a possibilidade de ver de graça. O mínimo que você pode fazer é assistir aqueles cinco segundos. Não é? Ou se a propaganda for boa para você, que hoje o marketing é muito melhor, você vai querer ver a propaganda. Mas, para a gente entrar, entender aqui, finalizar esse pensamento, esse raciocínio de como sair do padrão, de como sair do normal, né? O que acontece? O que é normal é o que você está acostumado. O que é normal é o que a maioria das pessoas em volta de você fazem. E aí a gente acredita que não tem como mudar esse cenário. Por quê? Porque você está vendo, ouvindo e sentindo. Você está presenciando aquilo. Você cresceu a vida inteira ouvindo a mesma coisa. E aí é neste momento que você tem que questionar. Ou seja, você olha para fora, olha para as outras pessoas, olha para o Gamonal e fala, o Gamonal tem a mesma vida que eu? Não. Ele ganha mais dinheiro? Ganha. Talvez muito mais. Talvez não tão muito mais. Não sei qual é a sua vida, né? Mas ele fatura muito. Isso quer dizer, então, que eu posso ter um relacionamento parecido. Eu posso ter uma finança parecida. Eu posso ter uma saúde parecida. Eu posso emagrecer 14 quilos em 8 semanas, como o Gamonal fez. Por quê? Porque se alguém fez, eu também posso. Não precisa ser o padrão. Não precisa ser o normal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.